Oi gente, o vídeo hoje é de resenha desse perfume aqui que é o CK All Até que enfim eu vim fazer a resenha desse perfume Porque eu já prometi já há muito tempo E tem muito perfume gente pra fazer resenha Então eu vou fazendo com calma as resenhas dos perfumes que vão chegando Mas as resenhas saem Mesmo demorando um pouquinho elas saem Bom, o CK All é um perfume muito delicioso É um perfume cítrico, pra quem gosta de perfume cítrico Na linha do CK One Ele tem uma leve semelhança com o CK One Eu não acho eles completamente iguais, mas eu acho que um lembra o outro Ele é um perfume que tem notas de tangerina, bergamota Flor de grapefruit, jasmin, lírio Rui Barbo, Fresia, âmbar, almíscar e vetiver Ele é um perfume delicioso Quando eu provei esse perfume na loja Eu simplesmente esqueci dos outros que eu tava sentindo Porque de tão delicioso que eu senti Senti ele no papel e já achei ele delicioso Ele é um perfume com uma saída frutada cítrica Mas que ao mesmo tempo eu sinto um leve mentolado nele Um mentolado doce, sabe? Tipo bala garoto Lembra daquela bala garoto? De hortelã? Uma coisa assim, um hortelãzinho Uma menta doce de bala Mas ele não é um perfume doce É uma sensação que eu tenho Eu acho que foi essa sensação que me deu Que eu gostei tanto Que eu achei esse perfume tão delicioso A marca diz que ele é um perfume andrógeno E eu concordo completamente com isso Ele é um perfume andrógeno Ele é um perfume que não tem sexo Ele é unissex? Ele é Mas ele, ao mesmo tempo que ele é unissex Ele é andrógeno, gente Como é que eu posso explicar isso? Ele é um perfume andrógeno Pra mim, uma das coisas que pecou nesse perfume Foi a fixação Ele tem uma fixação bem mediana na minha pele Tipo 4 horas, assim, mais ou menos O CK One, ele dura bastante na minha pele Eu acho ele um perfume excelente Só que o CK All, ele teve uma fixação inferior Mas a gente entende, né? Que fixação é realmente coisa de pele Eu espero que na pele de outras pessoas ele fixe mais Porque ele é gostoso demais, esse perfume Ele é um perfume que eu acho ótimo pra qualquer dia Qualquer hora, qualquer momento Ele é um perfume que não vai desagradar Assim, não é invasivo Ele é um perfume limpo, fresco Que dá pra você usar no calor Tranquilamente no calor Dá pra você usar no frio Eu associo muito esse tipo de perfume Tanto esse daqui, quanto o CK One Com o frio, mas por causa de uma experiência que eu tive Que eu usei muito O perfume de uma amiga minha O CK One Quando eu era adolescente Eu fui pra casa dela Ela morava em Teresópolis E era nas férias, né? Nas férias de julho, inverno E eu usei muito esse perfume O CK One, né? No caso No frio E ele entrava assim no meu nariz E me dava uma sensação ainda mais gelada Do que tava assim o ambiente E eu remeto muito esse cheiro a frio Sabe? Mas isso é uma experiência minha Então é por isso que eu acho que esse perfume Ele fica bem em qualquer ocasião Em qualquer dia Em qualquer temperatura Também Por causa disso Mas ele é ótimo pra dias quentes, tá? Ele te dá uma sensação assim de frescor Bom Então é isso O CK One É um dos meus perfumes preferidos Dessa linha CK Com certeza Eu achei ele incrível Um perfume que tem essa pegada de Bala de hortelã mais docinha Um perfume cítrico Um perfume excelente pra dias quentes Apesar de eu gostar pra dias frios também E ótimo pro dia a dia É um perfume bom pra trabalhar também Que ele não vai incomodar ninguém Então é isso Eu espero muito que vocês tenham gostado Dessa resenha Eu vou fazendo as resenhas dos outros Que vão chegando aos pouquinhos, tá? Vou lançando no canal aos pouquinhos Espero muito que vocês tenham gostado Já falei Se você gostou do vídeo Clique em gostei Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreva Seja bem-vindo E a gente se vê no próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau E aí